É, Rayan, como ser um homem mais respeitado? Sinto que em todos os cantos que eu vou, não sou respeitado e sempre sou motivo de isoação. Com suas experiências de vida, você já passou por isso e como lidou? O macaco me conhece há uns 10 anos. Macaco? Hoje, do topo da minha experiência de livros, dinheiro, seguidores, você ainda acha que eu sou respeitado nos lugares que eu vou? Depende do lugar, mas normalmente é, porque você fala, em outros países você fala bem outras línguas e tal. No Brasil, nem tanto, porque o pessoal lá não gosta muito de tu não, acho que o pessoal é meio racista lá no Brasil. Rapaziada, vocês têm que entender um negócio. Você vê que eu sou cancelado, que as pessoas não me dão credibilidade hoje, aos 33 anos, e eu continuo remando pra frente. Por quê? Porque desde os 3, 4 anos eu sou cancelado, tá? Eu sou descredibilizado. Por amiguinhos da escola, por professores, pro pessoal do time de futebol, cara, isso é muito normal na minha vida, tá? Tem a ver com aquela... Eu já te contei essa lei do macaco? Lei do macaco? É assim, ó, vamos lá. Não, do cachorro. Lei do cachorro. Piorou. É assim, ó, vamos lá. Cara, tem um cachorro vira-lata aqui na rua, passando. Cara, se você descobrir que esse cachorro vira-lata, ele é mais rico que você, você ia ficar puto. Você riu porque sabe que você ia ficar puto. Provavelmente. Tá? No subconsciente, as pessoas não aceitam que o negro seja mais rico ou mais inteligente que ela. Por quê? No subconsciente, o negro tem a mesma posição de um cachorro. Por coisas históricas e tal e coisa. Entendeu? Então, a pessoa vê, putz, esse menino aqui de 4 anos de idade, ele tá na cara que ele é mais inteligente que todo mundo, ele sabe todas as bandeiras do mundo. Ele já fala 3 idiomas com 4, 5 anos de idade. Na verdade, eu falava só português e inglês. Mas as crianças da minha sala não falavam nada. Ah, não, ele é preto. Tipo, ah, não, 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 isso aí é... Mente que nem sente. Fui chamado de mentiroso a minha vida toda. Por quê? Por quê? Por causa do subconsciente humano. Isso é muito normal. Ah, é racismo estrutural? Cara, não. Tem que aprender a lidar com isso. Tem que aprender a lidar com isso. Existem duas exceções. Ah, se esse negro venceu na vida pelo esporte. Exemplo, Pelé, Ronaldo Fenômeno. Ah, não, mas o Pelé é mais o Michael Jordan. Ok. Eu viro a página. Por quê? Venceu pelo esporte. É normal. E pela música barra entretenimento. Todo o resto, você pode ver aí a história do Dr. Rafael Bispo, do Joi, Joaquim Barbosa. Cara, todos eles têm uma história parecida. Por quê? Eles venceram. Eles ficaram mais ricos e melhores e mais inteligentes que os brancos dentro do setor dele. E isso doía nas pessoas porque aquelas pessoas estavam acostumadas a vê-los apenas como cachorros. Então, essa é a lei do cachorro. Respondendo a pergunta do Gabriel Lins. Cara, como ser um homem mais respeitado? Você não vai ser respeitado. E você tem que aprender a viver com isso. Como eu consegui mitigar isso daí? Tipo, eu não consegui vencer 100% isso daí. Como eu consegui mitigar? Aí eu vou abrir o Twitter. Na verdade, o Instagram. Olha a minha descrição. O único homem brasileiro que fala oito idiomas, que vendeu uma empresa por mais de 100 milhões, que visitou 104 países, que leu 1.300 livros e que escreveu mais 11. O que eu quero dizer com isso? Eu sou único. Tá ligado? Então, a maneira de você driblar isso e mitigar isso é você ser único. E por que eu sou único? Porque durante grande parte da minha vida eu investi muito tempo e muito esforço em mim mesmo. Você não tem ideia de quantas horas você precisa investir para ler 1.300 livros. Verdade que pelo menos metade desses aí foram em audiolivro em 2x, em 3x. Mesmo assim, foram investidas muitas horas. Tá ligado? Para eu falar oito idiomas, foram investidas muitas horas. Então, a maneira de você ser respeitado é investir muitas horas e também dinheiro em você mesmo. Vírgula. Levando para o lado do networking. Como você melhora seu networking se você não tem dinheiro, não tem contato, não sabe por onde começar? Você vai ser uma pessoa interessante. Não uma pessoa interessada. Isso aí é clichê, isso é básico. Mas interessante é assim, caralho, mano. Porra, você mora no Capão Redondo e você fala chinês fluente. Eu vou querer conhecer você. Porque você é diferente. Você é interessante. Entendeu? Então, você precisa de uma coisa que faça você diferente de todo mundo da sua rede. E entra aquela história da bolsa. Tu não tem grana e não é diferente. Aí tu pega o teu dinheiro e coloca na bolsa, igual todo mundo faz. É melhor pegar o dinheiro e fazer você se diferenciar no mercado, para as pessoas e etc. do que ficar colocando dinheiro em uma coisa que vai te dar um retorno baixo e você vai ser igual a todo mundo. É isso aí. Então, pessoal que é negro, nordestino, gordo ou feio. Cara, você não é padrão. Você é uma minoria. Você faz parte dos cachorros da sociedade. Cara, a única maneira de você ser respeitado. E lembrando, você nunca vai ser respeitado. Mas a única maneira de você ser mais respeitado e mitigar esse preconceito estrutural é investindo altamente em você mesmo.